Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês um tutorial fácil para baixar Minecraft P, então você vem aqui e vamos pesquisar, vamos pesquisar 4 charades, 4 charades Então vocês vem aqui, instalem, ele é bem rápido, ele é bem rápido, daí você vai pesquisar 4 charades, tá? Vai instalar, aí vai botar, abrir, né? Abrir Esperar, acertar, aí vocês vão botar a conta Conta no Google, vou botar minha conta do Google Ah, vai aparecer, né? Aqui, ó, entrando Daí vocês vão pesquisar, vídeos, aplicativos, vídeos, imagens, livros, aplicativos E vão escrever, Minecraft, só se inscreve no Minecraft E vai aparecer, né? Os tipos que tem Agora vai ser difícil Qual que eu instalei? Eu esqueci qual que eu instalei? Adquira aplicativo, mod, o meu foi o Minecraft P Aqui, foi esse Ó, foi esse Que eu botei Vocês vão clicar aqui E instalar Aí vai aparecer Aí vai aparecer o Minecraft Vocês vão instalar Aí vocês vão pra PlayStory Vocês vão pra PlayStory E vão pesquisar Quando vocês terminarem Quando vocês terminarem Quando vocês já Tão botado tudo Aí vocês vão aqui Pesquisar No termo Minecraft O que te dito Ô Bruno, dá uma olhadinha para a fábrica Pode mandar um banheiro Daí quando vocês Instalarem, né? Vocês vão ver O Oficial da Mojang É o Oficial da Mojang É o Oficial da Mojang Que vai aparecer Que você comprou o jogo Mas você não vai custar nada Não vai custar nada Se vocês baixarem no 4xared Daí não vai aparecer nada Aí vocês vão Clicar aqui, né? Abrir Né? Ó, é O Oficial Da Mojang Da Mojang Tá escrito aqui, ó Mojang Tomara que vocês estejam gostados do vídeo E vai...